Mais um vídeo aqui repercutindo na prisão dele. E aí é o seguinte, cara. Aqui nós vamos ter, pelo título do vídeo, nós vamos ter também esse fato de policiais, delegados, IPMs envolvidos, policiais civis envolvidos com a contravenção. Vamos nessa. Essa história é absolutamente surpreendente quando a gente olha para os personagens e para o histórico deles também. Bem, Rogério de Andrade é um dos maiores expoentes vivos do Jogo do Bicho hoje no Rio de Janeiro. É um dos maiores nomes da contravenção no Rio de Janeiro. Ele herdou um império do maior nome de toda a história do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro, que foi o Castor de Andrade, tio dele. Rogério de Andrade tinha... Ele herdou, ele fez herdar. Ele herdou, não. Ele fez herdar. Agora, ele... O Paulinho morreu, né? Pô, que pena, né? Pô, meu primo morreu. Que pena, meu concunhado. Meu concunhado? Não, primo, né? Esposo da prima, né? Pô, morreu também. Chato. Ficou pra mim, né? Ele nem queria, né? Rapaziada, elemento político. Falei no último react. Tudo isso que você tá ouvindo aí, ó. Mocidade, patrono da mocidade. Não consigo entender por que que o lançamento da candidatura do Ramage com a presença de Jair Bolsonaro foi na quadra da mocidade. Não é ilação, não é nada. Na quadra da mocidade. Eu não sei se o Rio de Janeiro não tem espaço, né? Mas... Não faz sentido pra mim. Mas fez pro Ramage e pro Bolsonaro. Vamos. Uma briga interna de família com o Inácio, que é, na verdade, o genro do Castor de Andrade. Então você percebe que sobrinho e genro do mesmo homem brigaram pela sucessão, pelo espólio, de um império do jogo do bicho, especificamente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Afinal, Ignácio ou Inácio? Ou vai depender da... Depende da pronúncia de quem fala. Perfeito. Mas estamos falando da mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. O Ignácio foi morto em 2020, em novembro de 2020, finalzinho da pandemia, sofreu uma emboscada, tava vindo de helicóptero de Ângua dos Reis para o Rio de Janeiro, pousou no recreio, ali na Zona Oeste, e três homens estavam esperando por ele com dois fuzis, inclusive um AK-47. Atiraram contra ele e mataram o Inácio. E aí, Elisa, a investigação começou no Ministério Público até que em 2021 eles ofereceram a denúncia. Essa denúncia oferecida pelo Ministério Público com o que eles entendiam ser o quebra-cabeça fechado desse crime... Toda hora tá aparecendo imagem dele com a mulher dele, aí tá o pessoal no chat que fala da mulher dele. Pra quê, cara? Falar da mulher do cara? Né? Tem as notícias aí, pesquisa no Google aí vocês e vejam as matéria. Pô, vamos entrar nessa? Pra quê, cara? Vai. Tinha seis nomes, quatro executores e dois mandantes. Entre os dois mandantes, o Rogério Andrade. Este segundo nome que foi preso hoje e que tá sendo levado lá pra cidade da polícia, não tava nessa primeira denúncia de 2021. Ah, não tinha aparecido esse nome na primeira denúncia. Não tinha aparecido na primeira denúncia, ele aparece agora. Pra além disso, se você olha o retrospecto da história de Rogério de Andrade recente, você tem que remontar a 2022 quando ele é liberado da cadeia pelo STJ pra usar a tornozeleira eletrônica. Abril deste ano, 2024, ele é liberado pelo STF, ministro Cássio Nunes Marques, da tornozeleira eletrônica. Então, entre... Calma aí, deixa eu voltar. Se você não prestou atenção, eu vou voltar. Vamos lá. A tornozeleira eletrônica abriu deste ano, 2022, quando ele é liberado da cadeia pelo STJ pra usar a tornozeleira eletrônica. Ó, o STJ liberou ele lá na década, no início dos anos 2000, ele foi condenado a 19 anos pela morte do Paulinho, primo dele, que é o filho do Castor de Andrade. O recurso lá no STJ, questão formal, o processo foi anulado. Em 2022, ele estava preso, foi posto em liberdade com tornozeleira eletrônica pelo STJ. Continuando. Abril deste ano, 2024, ele é liberado pelo STF, ministro Cássio Nunes Marques, da tornozeleira eletrônica. Ficou de tornozeleira em abril de 2024, ele foi liberado da tornozeleira eletrônica pelo STF. Por quem? Ministro, ministro lá, Cássio Nunes. Indicado por quem? Pelo Bolsonaro. Apá, é difícil você ficar defendendo esse argumento quanto o STF, ministro tal, indicado por Lula, indicado pelo PSDB, aí você vê o indicado pelo Bolsonaro? liberando uma rapaziada aí também que não dá pra entender, né? Eu vi um vídeo ou uma notícia recente agora que o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro também, liberou os direitos políticos do Pezão lá no Rio de Janeiro, ex-governador Pezão. Aí, camarada, não é que Glauber tá com ranço do Bolsonaro, é que são fatos, né? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Nada, ele indicou o cara, é indicado dele. A mesma crítica que quer fazer no Gilmar Mendes, no Alexandre de Moraes, cabe nesse caso? Olha quantos votos do Cássio Nunes não tem sido decisivo no Brasil. Indicação? Bolsonaro. Vamos lá. Aí, o ministro indicado pelo Bolsonaro libera, tira a tornozela eletrônica do Rogério de Andrade. Rogério de Andrade manda na Mocidade. Aí, quando vai em julho, agosto, lançamento da campanha do prefeito do Rio de Janeiro, Alexandre Ramage apoiado pelo Bolsonaro, aonde? Na quadra da Mocidade. O que isso quer dizer? A princípio, nada. São só fatos. Dois fatos. Né? Não é ilação, não é nada. São fatos que você tem que olhar e falar assim. Cabe agora ministério público ou qualquer outro aí competente ou órgão competente pra isso e tenta juntar e ver se tem alguma relação. Né? Vamos. Então, entre abril e outubro, a polícia não tinha mais nenhuma prova do paradeiro de Rogério de Andrade. Mas, pelo que eu apurei, tava monitorando os passos do contraventor porque sabia que esse tipo de operação poderia voltar a ocorrer. Rogério de Andrade é investigado não só por este, mas também por outros fatos relacionados à contravenção no Rio de Janeiro. Então, aproveita e já acrescento uma dúvida aqui, Pedro, pra não perder a tua explicação. Quando o Rogério de Andrade recebe ali a decisão de ó, agora pode deixar de usar tornozeleira eletrônica e tudo mais. Aí, de repente, agora o prendem de novo. Eventualmente, pode ocorrer uma bagunça na cabeça de quem assiste e pensa não, para lá, mas por que soltou o senhor agora prendeu? A gente tá falando de casos diferentes envolvendo uma mesma pessoa. É, na verdade, os casos estão relacionados, mas o que é importante é o seguinte, pra conseguir a prisão do Rogério de Andrade hoje, o Ministério Público chegou num juiz e levou provas contundentes, elementos convincentes, novas provas, de que haveria a necessidade de prender o Rogério de Andrade porque os indícios seriam fortes, firmes, que apontariam o envolvimento dele na morte do familiar do Ignacio, isso em 2020. Da mesma forma que o Ministério Público apresentou elementos convincentes, fortes, pra prender. Só que, em 2022, chegou no SCJ e lá em cima mandaram soltar, pô. E essa prisão de agora? Da mesma forma, em algum momento vai chegar lá em cima e vão mandar soltar. Com algum argumento jurídico, né? A defesa vai conseguir a soltura. Alguma novidade pra você? Você tá surpreso? Tá surpreso? Tá surpreso digitar um globo? Eu nunca vi acontecer isso no Brasil. Agora, se você já tá acostumado, digita dois. Né? Digita dois. Dois. Né? Entendeu? Digita dois. Vamos. Agora, Cássio Nunes. Cássio Nunes. Cássio Nunes, pá. É isso aí. Vamos nessa. Só com isso, o Ministério Público consegue o mandado de prisão, vai até a casa do Rogério de Andrade na Barra da Tijuca o prende e o leva lá pro Rio de Janeiro. A gente tem as imagens da prisão do Rogério de Andrade? Temos. Porque tem uma imagem que mostra, obrigado, ele chegando aqui. Esse aqui é o Fábio Correia, o chefe do GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga organizações criminosas. Você percebe que o Rogério de Andrade, Elisa, chega andando normalmente, não está nem... vai sendo acompanhado ali pelos promotores. É o preso? É. Parece o polícia, né, mano? Vamos. E chega na cidade da polícia. Por que ele foi para a cidade da polícia, que é a sede da polícia civil do Rio de Janeiro, onde tem uma série de delegacias, e não para o IML para onde ele foi depois? Porque eles estão tomando depoimentos lá na cidade da polícia. Então, os investigados estão dando depoimentos para os investigadores neste momento lá na sede da cidade da polícia. De lá, Rogério de Andrade vai para o IML, faz o exame de corpo de delito para poder garantir que a prisão não teve nenhum tipo de tortura ou agressão, coisa e tal, que pela imagem dá para ver claramente que não aconteceu. E por fim, vai até o presídio de Benfica. Benfica é a porta de entrada do sistema prisional do Rio de Janeiro, onde ele vai passar por uma série de processos burocráticos e vai ser encaminhado para um dos vários presídios que tem no estado do Rio de Janeiro. Então, essa investigação, esta prisão de hoje, ela traz um fato novo. Qual é o fato novo? Nós vamos saber por que o Ministério Público deve se pronunciar ou por meio de uma coletiva ou por meio de uma nota para poder explicar quais foram os desdobramentos dessa investigação. Antes disso, já conversei com integrantes da Cúpula de Segurança do Rio de Janeiro que me disseram que vem essa prisão como emblemática. Por quê? A participação de Rogério de Andrade na visão destas pessoas na morte do familiar dele em 2020 está cheia de provas robustas que confirmam isso. E por que Rogério de Andrade é hoje uma das figuras mais proeminentes, mais centrais, mais decisivas nesse suposto esquema de contravenção que ocorre no Rio de Janeiro mais especificamente na Zona Oeste. Então, essa é uma história que vai ter desdobramentos muito em breve e que a gente vai poder fechar esse cerco mental para poder entender exatamente qual foi o papel de Rogério de Andrade, quais foram os elementos que levaram a essa nova prisão e o que o Ministério Público apresentou para o juiz para sustentar a necessidade de que ele voltasse à cadeia mesmo depois de ter tido decisões favoráveis tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Para nos ajudar a entender esse caso, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Missy, especialista. Ô, mano, volta. Ó, professor especialista no Jogo do Bicho. Eu vou te encaminhar uma imagem que eu recebi daquela do WhatsApp que fica assim, encaminhado com frequência para tu colocar para a nossa audiência, beleza? Beleza. Vamos. No assunto Jogo do Bicho, quanto conhecimento então em que é uma novela o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por poder conversar conosco e já começo lhe perguntando, Rogério de Andrade é a maior figura do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro? Hoje é, sim. Hoje é o principal banqueiro do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Os demais sucessores do Castor de Andrade perderam a corrida, morreram. Paulinho, filho do Castor, foi morto em 98. O Genro, Fernando Inácio, foi morto em 2020. O próprio Rogério perdeu seu filho também nessa disputa. Então, enfim, é uma história longa, né? Dificilmente pode ser resumida agora na nossa conversa. Professor Pedro Duran aqui falando. Obrigado pela conversa com a gente. Perguntar nos dias de hoje. O Jogo do Bicho hoje no Rio de Janeiro ele é mais forte ou... Eu não sei não, mas eu acho que o professor não quer estar querendo falar não. O professor da universidade é especialista no Jogo do Bicho. A resposta dele, ó... Não dá pra falar muito não. É... É uma história longa. Michel Missy, especialista no assunto Jogo do Bicho. Quanto conhecimento, então, é uma novela o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por poder conversar conosco. E já começo lhe perguntando. Rogério de Andrade é a maior figura do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro? Hoje é, sim. Hoje é o principal banqueiro do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Os demais sucessores do Castor de Andrade perderam a corrida. Morreram. Paulinho, filho do Castor, foi morto em 98. O Genro, Fernando Inácio, foi morto em 2020. O próprio Rogério perdeu o seu filho também nessa disputa. Então, enfim, é uma história longa, dificilmente pode ser resumida agora na nossa conversa. Professor Pedro Durant aqui falando. Obrigado pela conversa com a gente. Perguntar, nos dias de hoje, o Jogo do Bicho hoje, no Rio de Janeiro, ele é mais forte ou menos forte do que era no passado? Quando a geração do Castor de Andrade tinha aquela espécie de conluio, aquele oligopólio sobre essa atividade irregular? É difícil fazer essa comparação. De um certo modo, ele é mais forte porque ele hoje tem muito mais investimentos além do próprio Jogo do Bicho. Você tem toda a área de caça-níqueis, de games ilegais, cassinos ilegais. Bet. Você tem um investimento muito grande em outras atividades. Numa rede, né? É. Não se sabe exatamente, por exemplo, se algumas dessas bets são controladas pelos bicheiros ou não, ainda está em investigação. Mas, enfim, é diferente. Agora, comparar com outras épocas, onde o bicho predominava sobre as outras atividades ilícitas, é também difícil. O bicho continua. O bicho continua em qualquer parte da cidade e você encontra apontadores do jogo do bicho. Então, não houve nenhum... Aí, 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 aí. Olha só que detalhe importante. Tiveram dois presos. Dois presos. Rogério de Andrade e mais um cara. Olha o outro cara como é que chega na cadeia. Olha o outro cara como é que está sendo conduzido. Mão para trás, algemado. E Rogério de Andrade? Ive. Aparece o polícia, mano. Andando. Ó, deixa eu ver o tempo aqui. 8h41. Ó o Rogério chegando. Então, você tem um investimento muito grande em outras atividades. Numa rede, né? Exatamente. É. Não se sabe exatamente, por exemplo, se algumas dessas bets são controladas pelos bichinhos ou não. Ainda está em investigação. Mas, enfim, é diferente. Agora, comparar com outras épocas, né? Onde o bicho predominava sobre as outras atividades ilícitas, é também difícil. O bicho continua. O bicho continua. Em qualquer parte da cidade você encontra apontadores do jogo do bicho. Eu não vou falar nada, né? Porque eu não tenho condições. Mas, siga suas conclusões aí. Então, não houve nenhuma redução, digamos assim, da atividade do jogo do bicho propriamente. Algemado não, mas está com a mão para trás. A competição com outras loterias certamente prejudicou um pouco o jogo do bicho. E está sendo conduzido pelo polícia. O policial está segurando no braço. Por que ninguém segurou no braço do Rogério de Andrade e falou para ele botar a mão para trás? A prisão é resultado da operação Último Ato, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, que revelou uma rede complexa e violenta de crimes, incluindo um grupo de extermínio formado por ex-delegados e ex-policiais militares a serviço de Andrade. O grupo de extermínio é acusado de realizar execuções a mando do Rogério Andrade, especialmente na disputa pelo controle de pontos de jogo e caça-níqueis na zona oeste carioca. Entre os integrantes estão o ex-policial militar Rony Lessa, já condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, e a delegada Adriana Belém, que teria facilitado as operações da quadrilha. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a organização comandada por Andrade contava com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual seu filho Gustavo Andrade ocupava o segundo posto e era conhecido como príncipe regente. Rogério Andrade é acusado de ordenar a morte de Fernando Inácio, herdeiro do lendário bicheiro Castor de Andrade, em um episódio que chocou o Rio de Janeiro em novembro de 2020. Mas as denúncias contra Rogério Andrade vão além do assassinato de Inácio. A Operação Calígula, deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em maio de 2022, revelou uma vasta rede criminosa liderada pelo contraventor, que incluía exploração de jogos de azar, corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro e homicídios. Na época, incluídos na lista de mais procurados da Interpol. É isso. Até que uma decisão do STJ o liberou e depois uma decisão do STF, do ministro Cássio Nunes, tirou a tornozeleira. E agora, novamente, ele foi preso. Até quando? Até o processo subir novamente da forma certa e mais uma decisão jurídica. Ô Glauber, tem aquela imagem, já está pronta aqui, se você quiser. Ah é, por favor. A imagem aí, ó. Ó, dá pra... Tu cortou o encaminhado com frequência ou não, né, mano, Volta? Dá pra ver? Só fica no WhatsApp mesmo. Eu não estou vendo, deixa eu ver aqui. Só fica no WhatsApp, na imagem não sai. Ah, quando salva a imagem, né? É, não fica. Tá, eu não estou conseguindo ler daqui, mano. Tu consegue? Deixa eu ver. Eu consigo ampliar. eu dou o zoom aqui. Não, tudo bem. É, mano, amplia, né, porque é mais interessante pra quem está em casa, né? É. Ó, até jogaram no chat GPT, certo? Jogaram lá na inteligência artificial, ó. Com o Rogério de Andrade preso, o mensal da delegacia deve alterar? Aí a resposta lá. Com o Rogério de Andrade preso, o mensal da delegacia deve alterar, pois ele era uma figura influente na delegacia, especialmente no Rio de Janeiro, onde era considerado o bichinho mais poderoso. Sua prisão pode afetar a dinâmica de poder e os negócios ilícitos que eram controlados por ele. É, cumpade, o Rio não é pra maduras. É isso. Agora, a inteligência artificial tá surpreendendo, né? Tá sabendo bastante de Rio de Janeiro, né? É, um monte de notícia, um monte de coisa que tem aí, né? É. Bom, é... Eu tenho um vídeo aqui, cara, eu tenho um vídeo aqui sobre a história do Castor de Andrade, mas eu vou deixar pra outro momento, vou deixar pra outro momento, nós já repercutimos aí, né? Porque a nossa intenção é contar pra vocês, né? O que tá por trás dessa família, né? Onde começa a história do Castor de Andrade é um vídeo muito bom do Iconografia da História. E aí, esse vídeo vai narrar e vai contar, né? Os fatos até chegar no Rogério, né? Até chegar lá no Rogério de Andrade, né? Na sucessão. E... E é isso. Você já viu, né? O caso da morte, já foi citado, né? A morte do Paulinho, do filho do Castor, a morte do Fernando Inácio, e hoje ficou o Rogério de Andrade e ele foi preso, né? Agora, ele preso, quem manda? Também que fica isso, né? E pelo que consta, ele vai ficar no presídio federal, né? E aí